E agora falamos de Libertadores, a Chapecoense tem um jogo decisivo na noite de hoje em Chapecó. O Verdão recebe o Zúlia da Venezuela e precisa da vitória enquanto aguarda o julgamento do zagueiro Luiz Otávio. Pois é, Rafael, a Comebol deixou esse julgamento para hoje. Como precaução, o time catarinense nem escalou o jogador. Dia de expectativa para o torcedor e de concentração para o time da Chapecoense. Dá até para arriscar a dizer que o jogo de hoje é um dos mais importantes do time nos últimos tempos. Porque está sendo tratado como decisão, chance de avançar na Taça Libertadores da América. O Verdão vem embalado por três bons resultados para pegar o Zúlia da Venezuela. Empate contra o Corinthians por 1x1 fora de casa. Vitória de 2x1 contra o Lanús na Argentina pela Libertadores. E mais uma vitória de 1x0 em cima do Palmeiras. Temos que nos concentrar exclusivamente no Zúlia. Acho que é o jogo mais importante até aqui do ano para nós, porque a gente sabe que uma vitória nos dá a classificação. A Chapecoense vive uma fase de bastante ponte aérea. Jogos no meio e nos finais de semana. Mas isso, pelo jeito, não deve prejudicar o rendimento da equipe, que vem conseguindo bons resultados. A gente fica muito feliz de ver nesses últimos jogos a equipe ter recuperado aquela identidade que é a Chapecoense. De marcação forte sem a bola, de estar bem postado. E com a bola no pé a gente impor, mostrar a qualidade que tem. E com a bola no pé, de estar bem postado.